e aí galera beleza vamos para mais uma tentativa de tirar a macmillie cara já gastei pra caralho nessa porra meu sendo agoniado saca velho verificar os vídeos de uma olhada porém eu acho que essa porra é sorte aleatória mas eu vou fazer o que eu vi no vídeo já entrei aqui no servidor aqui 96% aí falou para mim sair do servidor e entrar no cup beleza sair do servidor entrei no cup em loja mix caixas aleatórias e macmillie cadê essa porra caralho meu coração tá disparado que eu já tô fazendo o dinheiro de fazer vamos verificar aqui e eu vou começar a abrir o hoje eu tentei cinco e cinco e treinta vários tipos eu vou voltar para o jeito que eu sempre tiro três em três porém creio eu que a possibilidade é grande mas se eu não me engano é para abrir três de uma vez galera antes das caixas cair você já abre olá vou fazer de novo eu fui três beleza vamos abrir vamos verificar porra nada de macmillie mateba olha quantos dias eu tenho de mateba 252 dias de granada 212 creio a 25 dias de barra e galera porém são 33 caixa antes de cair você já abre galera olá antes de cair você já abre beleza abriu falaram que enquanto vim mateba galera você pode ficar tentando né de vim mateba e vamos verificar aliás aliás enquanto vim mateba você continua tentando mateba foi mal aí galera minimizou aqui vamos lá de novo três caixas antes de cair a gente abre galera foi três ó mateba mateba é sinal bom galera pelo menos foi o que falaram né não sei vamos abrir de novo opa puxa de querer porém nem visa e may busy森 matembo vamos lá de novo três caixas a oi espada fones em de primeiro interessa três caixas a gente o Renault e nem antes de abrir porra stein porra e e nadar de matando em reate vai mesmo roxo a gente de caer moura bom Rouesta e nada de matéba login E até que vive essa porra, meu Deus do céu Depois de ter gastado mais de 300k Cara, eu botei 50 um dia desses Botei mais 50 Nada de Macmillan Hoje eu botei 100 Joguei os 100k, cara Esqueci de reparar tudo Tudo, tudo Não coloquei nem a porra do meu VIP Porém, coloquei tudo, cara E não tirei essa porra Beleza Deu um chavequinho na mulher Ela tá boa, meu amor Eu te dei os 100k Ela foi lá e me deu os 100k Falei, qualquer mais 100k Ela botou os 100k pra mim nessa porra Fui lá nos vídeos Verifiquei altos vídeos Todo mundo xingando, galera Porque não é só uma pessoa que tá tentando tirar a Macmillan, não São várias pessoas Porque essa arma é muito foda, velho Então tem muita gente tentando tirar E cara, teve gente que gastou 500, 300, 400 A porra toda O salário do mês pra tentar tirar a porra dessa arma Não tirou, galera Não tirou Não tirou Galera tá muito chateada Postou o vídeo aí, porra O cara tem 400 dias de Mateba, porra O outro tem 500 dias de não sei o que Porque, pô, se você olhar bem aqui Eu tenho 281 dias de Mateba 185 de Cabá 217 Creuá, pô É Creuá pra caralho 32 dias de Barret E 1748 Mas essas daqui não contam Creuá e fumaça não contam Porque eu já tinha, né Eu pego numa boca de GP Porém, Mateba Mateba, Cabá e Barret Pelo amor de Deus, né, cara? Pois é Reparei tudo que eu tinha que reparar Fiquei aí com uns 80k aí Gastei aí já um bocado Não gastei? Gastei Porém, é isso aí, galera Eu vi um vídeo do carinha fazendo aí É do jeito que eu faço 3 e 3 Eu voltei a... Eu falei, não Eu vou fazer do jeito que eu faço Porém Eu vi o vídeo do cara O cara falou Pra entrar no servidor Um PVP cheio Depois você sai do PVP cheio Cheio que eu falo assim 92% De 92% pra cima, cara Quando eu entrei Tava 93 Porém, eu fui terminar de olhar o vídeo Depois eu olhei Tava 96% Beleza Saí do PVP Fui direto pro CUP Do CUP Fui pro Mix Do Mix Macmillan Comecei Aí você tira em 3 em 3, cara Antes de cair Ó, você puxa 3 de uma vez Tu, 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 tu Antes das... Antes das caixas caí Você já abre Beleza 3 em 3 Antes das caixas caí Você já abre Pois é Peguei essa porra Porém Ressaltando aí pra vocês Eu já gastei pra caralho Na porra da Macmillan Só hoje Vamos dizer que eu tirei ela aí Com 150k Beleza 154 E play tirou Macmillan É dinheiro pra caralho, cara É dinheiro pra caralho, beleza Não vale Cara, pra mim Eu acho que não vale muito a pena Quem não tem Ficar tentando empurrar de a box Não que só tá dando dinheiro pro Afez, cara O Afez só metendo no nosso rabo Porque seria muito bem Melhor eles colocarem uma arma Pra vender por 100 reais Do que todo mundo ficar colocando 200, 300k aí Pra dar dinheiro pra eles aí E eles não melhoram a porra do Netcode Pra gente Porque a gente Eu acho que pelo Pelo fato da gente Colocar bastante dinheiro Numa Afez, galera A gente merecia Pelo menos Um Netcode Digno Aí pra gente Tá jogando, né Vários outros aí Tem um Netcode Porreta pra caralho Porém Tem uns hacks Porra, cara Vai banir hacks Só a cada 6 meses A cada 6 meses Faz uma limpa nos hacks Pô Tinha que fazer limpa no hack Era todo dia, pô Cai um hack no servidor A gente Ó, eu mesmo, cara Gravo o vídeo E mando pro Afez Direto Tô gravando vídeo de hack Tô mandando pro Afez Só vejo os hacks Sendo banidos A cada 3 a 6 meses, cara 3, 6 meses Eu vejo lá o cara Na lista de ban lá Porra, cara Até lá o cara Já fez estrago Já no servidor, cara Já foi bagunçado Mas é isso aí, galera Se gostaram do vídeo Dê o seu like Compartilha aí Coloque no favoritos Pra tá ajudando o canal Porque tem PlayFPS Gosto de fazer sorteios Pra vocês aí, beleza? Já lancei um sorteio aí Já 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 saiu aí Foi 100k Beleza? Mas Todo mês Vou tentar fazer um pra vocês Vamos ajudar o canal, beleza? Gostaram do vídeo? Não esqueça de dar aquele like Curta a fanpage Pra tá por dentro Das nossas promoções Beleza? Falou Valeu E foda-se a face, cara Pelo amor de Deus E foda-se a face, cara Pelo amor de Deus Obrigado.